Saúde para Salvar As 4 leis da alimentação saudável Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Saúde para Salvar. Estamos iniciando hoje o sexto mês de nosso programa. Este mês vamos conversar sobre alimentação saudável. Primeiro, vamos definir o que é alimentação saudável. Significa comer comida suficiente e o tipo certo de alimento para o corpo crescer, ser saudável e combater doenças. São quatro as leis da alimentação saudável. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Primeira, a quantidade de alimentos em cada refeição deve ser suficiente para satisfazer as necessidades energéticas e nutricionais do organismo e mantê-lo em equilíbrio. Segunda, em relação à qualidade, a alimentação deve ser completa em sua composição e que forneça ao organismo todos os nutrientes que ele necessita. As refeições devem ser variadas, oferecendo todos os grupos de nutrientes para o bom funcionamento do corpo. Também é fundamental que todos os ingredientes sejam de boa procedência, cultivados, colhidos e produzidos de maneira natural, sem utilizar produtos químicos e nocivos. Terceira, a harmonia tem a ver com o que é preciso para ter um equilíbrio entre todos os nutrientes que necessitamos. Não é porque um nutriente é bom que devemos consumi-lo em grande quantidade. É necessária uma relação de equilíbrio na composição da alimentação, de modo a evitar os excessos ou deficiências de nutrientes. Quarta, a lei da adequação nos fala o que deve ser adequada às necessidades de cada organismo, respeitando as características de cada indivíduo. Nessa semana, vamos propor que você primeiro inicie o hábito de comer uma quantidade adequada em cada refeição. Então, vem a pergunta, quando sei que está na hora de comer e de parar de comer? A resposta mais sincera a essa pergunta é, não sabemos? Existe uma diferença entre fome e vontade de comer. Uma é a necessidade de se alimentar e outra é apenas um desejo de se alimentar. É muito difícil no dia a dia distinguir uma coisa da outra. O mais seguro é estabelecer um plano, se alimentar nos horários pré-determinados e também uma quantidade pré-determinada. Um aspecto importante que você deve prestar atenção é a velocidade com que você se alimenta. Em média, o nosso organismo leva de 15 a 20 minutos para avisar o cérebro que está saciado. É durante a mastigação que o corpo vai recebendo os avisos e se preparando quimicamente para a assimilação dos nutrientes até o momento que dá os sinais de satisfação. Assim, a mastigação pode ser considerada um excelente medidor para a quantidade adequada de alimentos a se ingerir. Duas coisas que você precisa experimentar fazer nas refeições para mastigar melhor. Primeira, quantidade. Realizar ao menos 30 mordidas por garfadas e nunca colocar uma quantia excessiva, o que dificulta a mastigação. Segunda, duração. O intervalo entre as garfadas deve ser de pelo menos 30 segundos. Aqui vão algumas dicas para facilitar. Primeira, descanse os talheres enquanto mastiga, assim você evita colocar mais alimentos enquanto estiver com a boca ainda cheia. Segunda, aprecie o sabor da comida, sinta o gosto e a textura dos alimentos. Terceira, não coma em frente à TV. Tudo começa no planejamento quando comer, o que comer e o quanto comer. Se planejarmos sabiamente, os artigos que promovem a boa saúde podem ser obtidos em quase todas as terras. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. Estes, juntamente com as frutas nacionais ou importadas e a quantidade de verduras que dão em todas as localidades, oferecem a oportunidade de escolher um regime dietético completo, sem o uso de alimentos carnos. Então, a tarefa dessa semana é você estabelecer um plano de refeições e também mastigar corretamente. Faça uma agenda semanal e estabeleça os horários que você vai se alimentar e qual será o cardápio. Busque ajuda de uma nutricionista para que não falte nenhum nutriente. Se você está gostando de nosso podcast, curta, faça uma observação ou deixe suas dúvidas nos comentários. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative também o sininho para que você não perca algum episódio de Saúde para Salvar. Um abraço e até o próximo episódio de Saúde para Salvar. Saúde para Salvar.